Bem, agora a gente vai para o sul do país para falar sobre a nova subida no nível do Guaíba e continua preocupando a população da Grande Porto Alegre. Agora, a régua do gasômetro marca 3,36 metros acima da cota de alerta, que é de 3,15 metros, mas abaixo da cota de inundação. Quem vai relembrar tudo isso para a gente é a Paula Neiman, que está na ponta da linha, vai trazer todas as informações. Diga, Paula, bom dia. Muito bom dia, Carla, Megale, Sheila e a todos que estão nos ouvindo. Exatamente. Temos, então, nesse momento, o nível do Rio Guaíba em 3,36 metros, o nível de alerta é de 3,15 metros, e a gente consegue observar uma baixa aqui do nível do Rio Guaíba em comparação a ontem, que chegou a mais de 3,40 metros, se aproximando, então, da cota de inundação, que é 3,60 metros. Mas mesmo com essa baixa e, nesse momento, estabilidade do Rio, já que não aconteceram chuvas muito significativas desde ontem à tarde aqui em Porto Alegre, mesmo assim, de forma preventiva, aqui na Prefeitura da capital foram fechadas algumas comportas. Três comportas foram fechadas, outras três foram colocadas sacos de cimento e areia, para que a água, caso chegue na cota de inundação, a água não entre para dentro de Porto Alegre. Outras seis comportas ficam fechadas permanentemente, então, não há uma nova abertura. A gente tem, também, uma atualização dos números da tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Mais um óbito foi confirmado na cidade de Teotônia, a pessoa ainda não foi identificada, e, nesse momento, o total de vítimas chegou a 178 pessoas. O governo também atualizou que diminuíram o número de desaparecidos. Três pessoas da cidade de Canoas foram encontradas, então, nesse momento, são 34 pessoas desaparecidas. Em relação às chuvas intensas que aconteceram nesse final de semana, com granizos, inclusive, a Defesa Civil divulgou que 980 pessoas estão desabrigadas só em função do final de semana e 4.872 pessoas estão desalojadas, isso só nos últimos dois dias de sábado e domingo. Em total, desde o início da tragédia, são 388 mil pessoas desalojadas. Dessas 388 mil, 10.793 estão em abrigos. Então, ainda muita gente fora de casa e, depois dessas chuvas do final de semana, mais pessoas ainda. Nesse momento, não faz nenhum tipo de chuva aqui em Porto Alegre, mas está bastante frio. 10 graus aqui na capital no momento, as máximas serão de 15 graus hoje. Em alguns locais do Rio Grande do Sul, pode chover hoje ainda. E em alguns lugares, como o sul do Rio Grande do Sul, registram temperaturas muito baixas, como é o caso da cidade de Bagé, que está, nesse momento, com 3 graus. Então, temperatura bem difícil por aqui no Rio Grande do Sul hoje. Nossa, dá pra imaginar. E a estimativa, né, Paula, de pessoas em abrigos, muito parecida com a sua de ontem. Paula, foi certeira ali em torno de 10.500, 10.700 pessoas dormindo em abrigos com essas temperaturas tão baixas. E aí, Paula, só pra reforçar. Ontem, você falava sobre as doações, sobre uma certa pausa, né, nas doações e também no trabalho de pessoas que se apresentam como voluntárias. Eu queria pedir pra que você repetisse, por favor, do que é que o Rio Grande do Sul precisa nesse momento. As pessoas, pra continuarem doando, vão doar, você falava, em roupa de frio ontem, né, alimentos ainda são necessários? Exatamente, Carla. Ainda é muito necessário essas doações, já que diminuíram gradativamente ao longo dos dias, essas doações foram diminuindo. A alimentação é muito importante, alimentos não perexíveis, portanto. Roupas de frio, principalmente de pessoas grandes, como roupas GG, para homens e mulheres adultos. E também para crianças pequenas, como as temperaturas estão bem baixas e a grande maioria das pessoas doam roupas que estão entre M e P, adulto. E também para crianças um pouco maiores, então crianças muito pequenas e adultos maiores, acabam ficando sem as roupas de frio por aqui. E também materiais escolares, já que as escolas estão voltando aos poucos, já tem muitas escolas que voltaram, mas as crianças ficaram sem chila, caderno, estojo, sem nada, para conseguir realmente voltar para a escola. Então essa é uma necessidade também nesse momento. Obrigada, Paula. Traz mais informações ao longo do dia, aqui do Rio Grande do Sul. Bom trabalho, Paula. Obrigada.